Como instalar e configurar o Telegram no celular? Detalhe, é muito fácil, porém não é intuitivo, não é algo que você consiga fazer e esse aplicativo, por não ser tão utilizado aqui no Brasil quanto o WhatsApp, às vezes ele é utilizado quando dá algum tipo de problema na internet, ele acaba tendo alguns pontos de configuração e de instalação um pouco diferentes. Por isso que esse tutorial, esse passo a passo que eu estou fazendo aqui para vocês, vai funcionar em celulares Android, em celulares iOS e inclusive nos celulares mais antigos. Então acompanha aí o passo a passo, clique a clique, ponto muito importante, não pule o vídeo, porque se você pular o vídeo, provavelmente você vai ter que voltar. Ó, você fez esse procedimento e não deu certo, deu problema no SMS, deu problema na instalação, comenta aqui a marca e o modelo do celular, é muito importante você comentar a marca e o modelo do celular para a gente sempre trazer novos vídeos atualizados para você, e por isso que é muito importante você se inscrever aqui no Planeta Tech, ativar o sino das notificações e deixar o like que fortalece bastante. Agora, bora para a telinha do meu celular, onde eu vou fazendo o meu passo a passo, o meu clique a clique aqui, você vai fazendo e vai repetindo aí no seu celular, beleza? Então, bora para a telinha. Então, galera, com o celular em mãos, primeiramente, para você fazer download do aplicativo, você tem que acessar a Google Play Store ou também a App Store, que é do iOS, se você tiver num iPhone, beleza? Então, a gente vai acessar a Google Play Store para fazer download do aplicativo, a gente vai clicar aqui e vai escrever o nome do aplicativo, que é o Telegram. Então, a gente clicou em Telegram aqui dentro da Google Play Store, ele vai aparecer, é esse aplicativo com aviãozinho de papel, tá? E a gente vai fazer a instalação. Detalhe, como eu disse para vocês, se você estiver baixando esse vídeo porque o WhatsApp caiu, né? Que o WhatsApp, hoje em dia, é o meio mais utilizado aqui no Brasil. Então, fica tranquilo que você vai conseguir configurar a sua conta do Telegram, normalmente, com esse vídeo. Ele vai fazer o download. O legal do Telegram, que tem muitas pessoas que estão começando a utilizar hoje em dia, é que ele não tem limite de usuários de grupo. O WhatsApp, normalmente, ele limita a 255 pessoas por grupo. O Telegram tem milhares, centenas de milhares de pessoas, às vezes, nos grupos. E é utilizado como meio de comunicação principal de muitos outros países, beleza? Então, a gente fez o download do Telegram. A gente abriu no Telegram todas as permissões que o aplicativo for pedindo. A gente vai ter que conceder. Ó, ele está pedindo permissão para poder fazer chamada. A gente vai ter que permitir tudo, tá vendo? Permitir, permitir tudo que dá para permitir. E aqui a gente vai colocar o número do telefone e o país. Aqui, para quem não conseguir achar o país Brasil que tiver com algum problema, o nosso código do país é 55. Você viu? Eu coloquei 55 aqui, automaticamente já deu o Brasil aí. Agora, eu vou colocar o número do meu telefone aqui. Você vai colocar o seu número aí e vai receber um SMS para confirmação. Ó, ele vem um código automático que ele vai confirmar dentro do Telegram, que é o mesmo código, ele vai preencher automaticamente. Se caso não preencher automaticamente, você pode acessar as suas mensagens, anotar o código e colocar ali para poder chegar nessa etapa, beleza? Dados do perfil. Aqui você vai colocar o seu nome e o seu sobrenome. Então, eu vou colocar aqui Planeta Tech, beleza? Então, eu coloquei Planeta Tech aqui, avancei. Ó, ele já dá boas-vindas ao Telegram. Ele pergunta se eu permito que o Telegram acesse as configurações de contato. Eu vou permitir, eu vou dar todas as permissões. Ó, novamente, permissões. Tudo que ele pede, você tem que permitir. E aí, ele vai conectar e sincronizar os contatos que você tem. E aí, você está pronto e apto a começar no Telegram. Detalhe, todo mundo que entra no Telegram, que tem os seus contatos cadastrados, você vai receber uma notificação aí de configuração e de notificação que a pessoa acabou de entrar no Telegram para você mandar um oi, para você se comunicar com ela. Esse daqui também é o aplicativo alternativo atual mais utilizado e está virando principal em muitos casos de divulgação de mensagens, beleza? Espero que dê certo, né? Que você consiga utilizar o Telegram de forma correta. É super fácil, não tem nenhum segredo, nenhuma dor de cabeça para instalar. E qualquer problema que vocês tiverem, comenta a marca e o modelo do celular aí. Espero que tenha dado certo, né? Que vocês tenham conseguido instalar e configurar o Telegram no celular de vocês. Se caso não deu certo, não esquece, comenta a marca e o modelo do celular de vocês, que ajuda bastante, para a gente trazer novos vídeos mais específicos aí. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Se deu certo, né? Se você conseguiu instalar, também, por favor, comenta que dá aquela força bruta. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau! Tchau!